Abrindo a tampa da máquina Quando a tampa da máquina está aberta, a chave de segurança é ativada e impede que a máquina costure, mesmo que o pedal esteja pressionado. A máquina Overlock S0105 possui luz LED que facilita a passagem da linha nos lúperes, indicando a passagem da linha através das cores. Levantando o suporte do guias-fios, colocando a linha no segundo porta-retroz, passando a linha pelo segundo guia-fio do suporte. Passar a linha pelo segundo guia-fio superior da máquina. Passe a linha no tensor indicado pela cor roxa. Passe a linha no segundo guia-fio inferior da máquina. Passe a linha no primeiro guia-fio indicado pela cor roxa. Passe a linha no segundo guia-fio indicado pela cor roxa. Passe a linha no terceiro guia-fio indicado pela cor roxa. Com a ajuda da pinça, passe a linha no guia-fio do lado direito da máquina. E puxe a linha para trás. Pronto. A primeira linha está passada. Colocando a linha no primeiro porta-retroz. Passando a linha pelo primeiro guia-fio do suporte. Passar a linha pelo primeiro guia-fio superior da máquina. Passe a linha num tensor na cor indicado amarelo. Passe a linha no primeiro guia-fio inferior da máquina. Passe a linha no primeiro guia-fio indicado na cor amarela. Passe a linha no segundo guia-fio indicado na cor amarela. Passe a linha no terceiro guia-fio indicado na cor amarela. Gire o volante em sua direção até que apareça o quarto guia-fio indicado na cor amarela. Passe a linha no quarto guia-fio indicado na cor amarela. Posicione o looper esquerdo girando. Com o indicador, passe a linha por trás do looper da esquerda. Encaixe na ranhura e puxe a linha para a direita. Passe a linha no looper esquerdo. Passe a linha no looper esquerdo. Passe a linha para trás. Coloque a linha no terceiro porta-retros. Passe a linha no terceiro guia-fio do suporte. Passe a linha no terceiro guia-fio superior da máquina. Passe a linha no tensor indicado na cor verde. Passe a linha no terceiro guia-fio indicado pela cor verde. Passe a linha no último guia-fio próximo da agulha. Passe a linha na agulha da direita. Passe a linha no terceiro guia-fio. Passe a linha no quarto guia-fio para trás. Coloque a linha no quarto porta-retros. Passar a linha no quarto guia-fio do suporte. Passar a linha no quarto guia-fio superior da máquina. Passar a linha no tensor indicado na cor azul. Passar a linha no primeiro guia-fio e no guia-fio indicado pela cor azul. Passar a linha no guia-fio próximo à agulha da esquerda. Passar a linha na agulha da esquerda. Puxar para trás. Puxar todas as linhas para trás. Fechar a tampa da máquina. Passar a linha no guia-fio.